Os seres humanos são muito destrutivos. Às vezes, acho que somos um tipo de praga que vai acabar com a Terra. Nós somos tão bons em destruir coisas, que de vez em quando penso que talvez essa seja a nossa função. Talvez, de tantas e tantas eras, surja algum animal que mate o resto do mundo, limpe a área e permita a evolução que siga para a sua próxima fase. Oi, oi, galera! Eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livre Só. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mundo perdido, a continuação de Jurassic Park, do autor Michael Crichton. Esse vídeo pode conter spoilers para quem não leu Jurassic Park. Eu já fiz resenha desse livro aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards para quem quiser assistir. Seis anos se passaram desde os acontecimentos narrados em Jurassic Park, só que a tragédia acabou sendo completamente abafada, já que as pessoas que estavam no parque tiveram que assinar um contrato de confidencialidade. Só que agora lagartos voltaram a serem encontrados em ilhas da Costa Rica, próximas a outra ilha pertencente a Engen. O livro começa com o matemático Ian Malcolm, que já aparece no primeiro livro, dando uma palestra sobre a extinção das espécies. Na plateia está um paleontólogo chamado Richard Levine, e ele já tem acompanhado aí as notícias desses lagartos que estão sendo encontrados nas ilhas da Costa Rica, e chegou a ver um deles e sabe que não são só lagartos. E aí ele começa a se perguntar se não poderia existir um mundo perdido. Dizem isso, explicando bem simplificadamente. Dinossauros teriam sobrevivido à extinção, até o período no qual esse livro se passa, desde que num local isolado. Só que no início do livro, não fica claro se ele realmente acredita nessa hipótese, ou se ele desconfia dessas ilhas da Engen, se ele desconfia dos acontecimentos que ocorreram no Jurassic Park. Na medida em que o livro vai se passando, a gente percebe que, de fato, no início, ele tinha essa hipótese porque ele viu uma espécie de dinossauro só. Então, quando ele chega na ilha, vê os outros dinossauros lá, e principalmente descobre nessa nova ilha evidências das instalações da Engen, aí ele simplesmente começa a estudar o comportamento daqueles animais, porque, enfim, ele é absolutamente fanático. O Richard consegue convencer o Ian Malcolm a ir com ele e uma equipe de cientistas para essa ilha. Só que o Richard não sabe trabalhar muito bem em grupo. Então, o que a equipe de alta faz? Vai só com mais uma outra pessoa para a ilha, ele e mais um outro, só duas pessoas, sem os equipamentos estarem prontos, sem nada, porque ele não consegue esperar, então ele vai. Só que algo aparentemente dá errado, e o restante dos membros da equipe recebem uma mensagem dando a entender de que o Richard pode estar em perigo e decidem ir para a ilha. A essa altura, os equipamentos já estão prontos, mas eles ainda não testaram, então eles vão sem fazer o teste prévio mesmo. E no início do livro, os personagens frisam tanto que os equipamentos ainda não foram testados, que a gente acaba ficando tenso também, e fica já lendo o livro na expectativa de que algo vai dar errado, e de que algo ruim vai acontecer. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as semelhanças e as diferenças entre Jurassic Park, que é o primeiro livro, e O Mundo Perdido. Primeiro, as semelhanças. Assim como em Jurassic Park, em O Mundo Perdido, a gente também vai ter a outra empresa grande de biogenética, que é diretamente concorrente da NG, querendo aí se aproveitar, se apropriar, exclusivamente, do trabalho da NG. E aqui a gente também vai ter dinossauro com menos gente. Só que diferente de Jurassic Park, os dinossauros de O Mundo Perdido não são animais de zoológico que saem de controle. Aqui eles são animais selvagens, que encontram algumas pequenas alterações no seu ambiente natural, eles não tiveram nenhum contato com os humanos, então eles acham isso estranho e passam a reagir a isso. Outra diferença entre os dois livros é no ritmo da narrativa. Em Jurassic Park, as coisas acontecem muito mais rápido. Já aqui em O Mundo Perdido, demora um pouco mais para dar ruim. O autor utiliza esse recurso dos animais selvagens, aqui em O Mundo Perdido, para falar um pouco mais sobre o comportamento dos dinossauros e até para tecer considerações sobre a extinção desses animais. Nesse aspecto, O Mundo Perdido é até mais interessante que seu antecessor. Sobre a questão do comportamento desses animais, eu vou ler um trechinho aqui de uma conversa que os personagens têm entre si e que o paleontólogo fala como isso não está evidente para eles no registro fóssil. Vamos lá. E ossos não são comportamento. Quando se pensa a respeito, o registro fóssil assemelha-se a uma série de fotografias, momentos congelados do que, na verdade, é uma realidade em movimento permanente. Olhar para o registro fóssil é como folhear um álbum de fotos da família. Você sabe que o álbum não está completo, sabe que a vida acontece entre as imagens, mas não tem registro algum do que acontece entre elas, só as fotos. Então você as estuda, estuda muito, e em pouco tempo começa a pensar no álbum, não como uma série de momentos, e sim como a realidade propriamente dita. E você começa a explicar tudo com base nesse álbum, e se esquece da realidade subjacente. Eu gosto cada vez mais da escrita do Michael Crickton. Além de abordar temas científicos de um jeito fácil e acessível, ele fala sobre coisas complexas, mas explica de um jeito que a gente consegue entender, o autor constrói a narrativa dele de um jeito que a gente vai ficando cada vez mais instigado pela história. A única coisa que me incomodou nesse livro foi alguns aspectos referentes ao Ian Malcolm. Primeiro, é que no final de Jurassic Park, ele morre. E nesse daqui é falado que ele quase morreu, mas sobreviveu. E só, o autor não te explica como que esse personagem sobreviveu, e por que que os personagens do livro anterior estavam acreditando que ele ia morrer, que ele estava morto. Porque é dito que ele morreu. Então, assim, ficou parecendo que o autor teria um herói pra história, não queria que fosse o Alan Grant de novo, que é o paleontólogo do primeiro livro, e ressuscitou o Ian Malcolm porque ele precisava de um herói. Deu muito essa impressão. Outra coisa é que o Ian demora muito tempo pra fazer a conexão entre a Isla Nublar e a ilha desse livro aqui. Ele poderia ter falado isso pro Richard desde o início, mas ele só vai falar quando eles chegam nessa nova ilha e que ele vê evidências da Ingen. Assim, tá certo que no final do primeiro livro os personagens ficam presos a acordos de confidencialidade. Só que, assim, a partir do momento que ele concordou em levar pessoas e ir com outra pessoa que não é aquele grupo pra uma nova ilha da Ingen, ele tá quebrando esse acordo. Então, eu achei isso meio sem sentido. Jurassic Park ainda é o meu preferido. Mas O Mundo Perdido cumpre bem o seu papel de continuação ao fechar pontas soltas que ficaram no primeiro livro e acrescentar novas discussões. E uma coisa que eu achei muito legal é o fato dele apresentar dinossauros selvagens. Diferente do primeiro livro que a gente tem quase dinossauros amestrados e, enfim, controlados o tempo todo. Então, eu achei isso muito legal. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse livro e quiser comprar vou deixar um link aqui embaixo comprando qualquer livro usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra sem pagar nada a mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações. Seguindo todo esse espaço do YouTube sempre vai te enviar as notificações dos vídeos novos que tiverem por aqui. Não deixe de passar lá no blog e te seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box da descrição. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado que eu acho que eles podem te interessar. É isso. Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.